1 Samuel capítulo 30, eu quero ler a partir do verso 9, isso é um texto muito conhecido, já ministramos aqui por diversas vezes a respeito dessa tragédia, mas eu quero pegar a partir do verso 9, diz assim na versão que trago, partiu Davi com 600 homens que com eles se achavam e foram chegando até o ribeiro de Besó, onde retardatários ficaram, porém prosseguiu Davi com 400 homens, porque ficaram para trás, 200 homens, que de tão cansados, não puderam passar as águas do ribeiro e prosseguir, Senhor eu te dou graças nessa noite pela palavra do Senhor, pelo teu Espírito que está aqui conosco, aceitando a nossa adoração, Espírito que desce como fogo, cantamos aqui, eu tenho certeza que o fogo do teu Espírito já está sobre nossas cabeças meu Pai, Deus eu te peço no nome de Jesus Cristo, esta mensagem é muito importante para muitas pessoas aqui Deus, o Senhor preparou com muito carinho para entregar esta mensagem dos céus, para muitas vidas que aqui estão e aquelas que assistem também pela internet, Pai eu quero crer, coisas grandes, tremendas, extraordinárias, assombrosas, inexplicáveis, vão acontecer, porque quando a tua palavra é ministrada, ela traz consigo uma missão e o Senhor vela para cumprir a tua palavra, ela não volta vazia para a sua, para os céus meu Pai, ela vai cumprir os designos para o qual o Senhor enviou nessa noite, então por conta da tua palavra e do teu Espírito, eu creio que muitos que chegaram, não serão os mesmos que voltarão para casa, por isso Pai eu te peço a começar de mim, não deixa ninguém atrapalhar isso não Pai, nenhum Espírito maligno, nenhuma incontinência, nenhuma subversão, Deus a começar de mim, que o teu Espírito tenha a liberdade de passear no meio da tua igreja, tocando, enchendo, transbordando, curando, salvando, ministrando, instruindo, capacitando, levantando, fortalecendo meu Pai, e enquanto estamos aqui, guarda nossas crianças Pai, que eles estejam igualmente sendo abençoados pela tua palavra, na linguagem deles, com lições, com situações lúdicas para eles, e eu quero te pedir abençoa a cada professor, cada um que está ali auxiliando nesse ministério, Deus de cuidar das nossas crianças, assim eu oro, pedindo mais uma vez que o Senhor coloque um anel de fogo ao redor dessa igreja, orando-os em nome de Jesus e quem crê diga amém, amém querido? Bom, a mensagem de hoje começa numa tragédia, só para a gente lembrar um pouquinho, Davi ainda não instituído rei por Judá e nem Jerusalém, apenas com a unção de Samuel, ele é perseguido por Saúl, mesmo enquanto o servia, e ele foge para as cordilheiras de Adulão, lá ele encontra homens contraventores, que foram expulsos da cidade, homens amargurados, endividados, ansiosos, angustiados, e ele arregimenta esses homens, começa a tratar esses homens, ele dá sentido a vida desses homens, ele começa a liderar esses homens, e a partir desse primeiro momento, ele começa a construir um exército paralelo ao de Saúl, com toda a perseguição de Saúl, ele acaba unindo forças a um rei filisteu da cidade de Gat, um homem chamado Aquis, e ele passa então a estar junto nas campanhas bélicas desse filisteu, até que um conselho de anciãos dos filisteus reconhece Davi, e coloca em xeque a sua lealdade, porque lembram aos líderes lá dos filisteus, que Davi era aquele mesmo, que no passado havia lutado contra os filisteus, e destruído e matado muitos filisteus, por conta disso então, naquele momento Davi encerra aquela campanha militar, e volta para a sua cidade, aonde ele tinha feito ali seu acampamento, um lugar cedido pelos filisteus, chamado Ziclag, ali em Ziclag, esses renegados fizeram um ninho, fizeram um pouso, construíram o seu jardim familiar, ali em Ziclag, eles plantaram sonhos, ali eles se casaram, ali eles tiveram filhos, ali eles tinham suas, seus tabernáculos, suas casinhas, e quando saiam para a batalha, sempre sonhavam voltar e encontrar suas famílias, seus filhos, suas esposas, nesse dia em especial, eles saem de Gat, e durante três dias, eles caminham para chegar em Ziclag, é uma viagem longa, eles estão estafados, já estavam numa campanha militar, emendam com essa viagem, sem ter tempo para descansar, mas eles estão saudosos, eles querem chegar logo a Ziclag, eles comentam uns com os outros, enquanto caminham, ah, estou com saudade da minha filha, estou com saudade do meu filho, da minha esposa, alguns estavam com as mulheres para dar a luz, e nem conheciam seus filhos, havia um um desejo muito grande desses soldados, de chegarem em casa, mas nós já lemos aqui, e vamos nos lembrar, que mesmo antes de chegar em Ziclag, eles já avistam uma coluna de fogo, de fumaça, por sobre a cidadela, quero crer que naquele momento, eles se enchem de força, um último suspiro de vigor e correm para a Ziclag, mas ao chegarem lá, o que eles encontram são cinzas, um bando de amalequitas, outra tribo, nômade também, covardemente atacaram a cidade, sem que nela houvesse um soldado sequer, e eles então, roubam as mulheres, roubam os filhos, levam o gado, saqueiam, tiram tudo que podem tirar de valor, e se não bastasse isso, eles ainda tenham fogo nas casinhas, o texto vai dizendo, que esses homens choram, até perder as forças, lembre-se que estamos falando de 600 soldados, acostumados com o ostracismo, com a humilhação, estando renegados fora da lei, que agora começam a reconstruir suas vidas, tendo Davi como seu líder, um homem segundo o coração de Deus, mas esses homens estão desesperados, uma tragédia de proporção estratosférica, não há como descrever o que sente um homem, ao chegar e ver a sua casa em chamas, e saber que seus filhos, sua esposa, foi capturado por uma tribo nômade, perversa, promíscua, pervertida, que eram os amalequitas, talvez aquela fúria passada, talvez aquela essência do passado, daqueles homens sem lei, começa a aflorar, na hora da tragédia, o homem pode fazer brotar de dentro de si, o seu pior, o seu melhor, é diante de uma crise que nós deixamos transparecer o que realmente há dentro de nós, e aqueles 600 homens, cristalizam essa fúria, essa amargura, num conluio, para matar Davi apedrejado, eles o culpam, eles depositam nas costas do seu até então, líder amado, toda a responsabilidade, toda a culpa por tudo que aconteceu, talvez alguns dissessem, Davi, por que não deixamos alguém aqui, para vigiar as mulheres, Davi, por que não voltamos antes, sempre tem aquele, que diz assim, eu te falei quando já não há mais esperança, sempre aparece alguém para jogar a última pá de cal, e jogar sobre você, que já está no limite da sua perda, angústia, cansaço, ainda dizia, a culpa é sua Davi, mas Davi era um homem, segundo o coração de Deus, e apesar de extremamente abalado, e de também igualmente chorar, copiosamente Davi, pede ao sacerdote, ao seu levita, levita a abiatar, para trazer o éfodo, e a Bíblia diz, que Davi encontra, forças, no Senhor enquanto os homens querem matá-lo, ele quer salvar, enquanto os homens estão amargurados, Davi descansa no Senhor, a dor é do mesmo tamanho para todos, homens de Deus, não são deuses homens, ou mulheres deuses, somos homens, a dor é a mesma, mas é justamente na hora da crise, amado, que os escolhidos de Deus, escolhem a Deus, escolhem a Deus, e não a justiça própria, a história prossegue, Davi perguntando a Deus, Deus nós devemos atacar, para onde eles foram, imagina, eles não sabiam para onde esses homens tinham ido, até então não sabiam sequer, quem fez aquilo, não sobrou ninguém para contar a história, eles estão perdidos, é um território muito vasto, é um grande deserto, e Deus diz a Davi, pode ir Davi, porque não só você vai alcançá-los, mas você vai trazer tudo de volta, e Davi então, consegue ali, convencer aqueles homens, exaustos, com as suas almas dilaceradas, vão gente, Deus mandou, vão, vão para onde? Vão, Deus vai dar a direção, e eles então vão, em direção ao ribeiro de Besó, o ribeiro de Besó fica aproximadamente 20, 25 quilômetros, de onde eles estavam, e eles vão, e se esforçam, e pelo sol, e já sem mantimentos, porque na cabeça deles, o mantimento que eles tinham, dariam para chegar em casa, mas quando eles chegam em casa, está tudo queimado, então acabou o mantimento, acabou a água, eles estão vindo de uma campanha, uma batalha militar, três dias de viagem, agora mais algumas horas de viagem, até chegar a Besó, e aí o texto que lemos, a partir do verso 9, diz, que na hora de atravessar o ribeiro, para continuar em direção, a um lugar que supostamente Deus, que supostamente Deus, diria, onde estavam todos, diz o texto, que um terço desses valentes, duzentos dos seiscentos homens de Davi, sucumbem, desistem, eles estão cansados demais, mas o filho está em perigo, a esposa está em perigo, mas não há mais força, eu não estou falando de homens comuns, eu estou falando de soldados sobreviventes, homens truculentos, preparados para sofrer, para sangrar e não desistir, mas o texto está dizendo, que de cansados, não puderam prosseguir, e aqui eu começo a mensagem que Deus ministrou ao meu coração, eu quero ministrar essa noite, ao coração daqueles homens, homens que estão muito cansados, e não conseguem mais prosseguir, homens que foram atacados na sua alma, mulheres que estão dilaceradas por dentro, filhos que perderam a esperança, homens que faliram, esses homens foram roubados, foram saqueados, estão emocionalmente abalados, estão desesperados sem rumo, sem direção, não há uma luz no fim do túnel, há apenas uma pequena expectativa de que aquele homem que outrora eles queriam apedrejar, pudesse de alguma forma receber de Deus a direção para que eles encontrassem seus familiares, então o estado de espírito, elevou esses 200 homens a estafa completa, eu quero crer que mesmo antes de chegar nesse ribeiro, de águas frescas, alguns já se arrastavam debaixo do sol, se esforçavam chorando, pensando o que aconteceu com meu filho, o que aconteceu com a minha esposa, o que pode estar acontecendo agora, as forças acabaram, e eles param, e eu quero me colocar agora no lugar desses 200 homens, enquanto outros 400 também igualmente cansados no seu limite, dizem, nós precisamos prosseguir e aqueles 200 dizem, eu não consigo mais, não tenho força, não consigo caminhar, as feridas dos meus pés, a sede, a fome estou tremendo, estou fraco, a minha mente está embaralhada, eu estou angustiado, eu quero ficar aqui mas eu quero também ir atrás dos meus familiares, então é uma luta emocional de tamanho inimaginável é o que muita gente está vivendo nesses dias porque diz para Deus, Deus tu sabes o quanto eu tenho lutado para encontrar esse filho, para resgatar essa filha para poder ajustar esse casamento, para poder trazer essa empresa para o eixo mas eu estou chegando no meu limite e você quer dentro de você há um desejo a sua consciência diz, você não pode desistir, você não pode desistir você não pode fraquejar, se você fraquejar, eles vão ficar lá eles vão morrer nas mãos dos amalequitas se você desistir, esse filho vai se perder, se você desistir, essa filha vai se perder se você desistir, esse casamento vai sucumbir mas eu não estou aguentando Senhor e Deus está do alto dizendo, continua, continua e você caminhou, se esforçou até aqui, nesse ribeiro de Bezó e hoje talvez você tenha vindo aqui para dizer para Deus eu vou desistir de continuar essa mensagem é para você eu te trouxe aqui para ministrar essa palavra ao seu coração eu quero ministrar o coração de quem está cansado demais para prosseguir cansado demais para dar outra oportunidade cansado demais para recomeçar cansado demais para perdoar cansado demais para suportar cansado demais para orar pessoas me procuram e dizem, pastor, não consigo orar mais aí eu pergunto, o que custa orar? depende fisicamente, talvez seja fácil você abrir a sua boca e lançar palavras ao ar mas às vezes a alma está tão angustiada que a boca não abre às vezes há um buraco tão profundo que você diz, eu preciso orar eu preciso crer eu preciso prosseguir eu preciso continuar adorando eu preciso continuar acreditando mas você tenta e aí tem uma cama tem um quarto escuro tem uma cartela de remédio e aquilo é o seu ribeiro de besor e você busca naquele ribeiro um mínimo, 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 mínimo de descanso só um pouquinho, pastor eu preciso aparecem os consumismos, as compulsões e você diz, pastor, eu sei que eu preciso continuar eu sei que eu não posso desistir eu não quero, eu não vou desistir mas eu, nesse momento eu me agarro a esse ribeiro pra ter um mínimo de refrigério pra respirar um pouco pastor, eu não estou suportando mais são anos e anos de caminhada e nada muda e eu não consigo ver eu não consigo sentir eu só sinto dores temores anseios cansaço tem gente parada no ribeiro que não consegue mais andar precisa quer mas não consegue essa palavra é pra você feche os seus olhos diga pai diga pai me ajuda mais uma vez eu não posso desistir estou cansado muito cansado muito cansado mas eu não posso desistir me ajuda em nome de Jesus traz um Deus que me vê no secreto gostou só? mas o Deus que me vê o secreto o secreto o Deus que me vê eu não posso eu não estou 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 fala pra quem está do teu lado aí você não está só preste atenção meu amado talvez você seja como um desses guerreiros que em um ponto da sua vida você parou e em momento algum essa palavra é para jogar sobre você o fardo de ter de ter que caminhar quando não há mais pernas eu muitas vezes cometo esse erro com pessoas pessoas que vem a mim num estado de alma tão dilacerado e eu fico ali sabe como se quisesse dar uma motivar e vai mas quando as vezes você tenta motivar você só lança mais um fardo porque a pessoa não é que ela está ali fazendo o corpo mole é porque já não há mais forças e as vezes a pessoa ela vai até você não é para que você a motive a partir as vezes o que ela quer é que você diga eu vou no seu lugar duzentos ficaram mas quatrocentos foram eu quero te dizer meu amado que talvez você tenha ficado mas tem gente que foi no teu lugar existe uma igreja orando pela sua causa existem líderes pastores intercessores colocando o nome das famílias dessa igreja diante do senhor atravessando os ribeiros as dificuldades de orando e indo atrás daquilo que o inimigo roubou talvez na sua casa você seja a pessoa que desistiu mas certamente Deus levanta alguém da tua família ainda que distante esteja para cruzar o ribeiro a seu favor quando a igreja está unida meu amado alguns podem ficar mas outros vão continuar e quem continua hoje talvez seja o que vai ficar amanhã e você que ficou hoje talvez é aquele que amanhã vai partir para ajudar quem não consegue caminhar a igreja funciona assim tem um dia que sou eu que fico do lado de cá do ribeiro eu digo cara não dá mais para mim está pesado demais e aí a hora que alguém fala assim eu vou orar pela sua vida pastor eu vou orar pela sua família deixa eu vou entrar nesse negócio eu vou abordar essa pessoa a seu favor eu vou atrás desse filho dessa filha dessa esposa desse marido eu vou entrar na brecha pela tua vida ei amado duzentos ficam mas tem quatrocentos que vão em direção a vitória aleluia 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 fala fala para dois ou três tem gente que avançou o besor a seu favor fala para dois ou três tem gente que passou o ribeiro a seu favor tem gente que está orando para você alcançando a tua vitória em Cristo estou sentindo que Deus está falando aqui nessa palavra eu quero crer que aqueles homens ficaram ali e se não bastasse todo esse cansaço que os impedem de continuar seu emocional o emocional deles agora está muito pior porque eles se sentem fracassados pensando poxa vida eu não fui lá para salvar meus filhos eu não consegui sair daqui para salvar minha esposa que miserável homem sou eu eu quero crer que muita gente ao desistir de caminhar porque não tem mais forças se condena e não se acha merecedor da misericórdia de Deus mas Deus é assim meu amado quando ele vê que um não pode ele levanta alguém que pode para ajudar Deus tem feito assim com essa igreja Deus tem feito assim conosco quando as coisas apertam Deus levanta uma pessoa para dizer olha eu quero entrar nesse negócio aí eu quero ajudar eu entro nesse negócio Deus tem levantado líderes tem levantado ministérios deste lugar sabe por quê? ele é senhor da igreja é ele que fala com Davi é ele que prometeu essa igreja prometeu a Davi vocês vão alcançar e trazer de volta tudo que os amalequitas levaram fala para dois ou três aí tem gente orando a seu favor o apóstolo Pedro quando ele estava preso incapaz de pregar incapaz de ministrar incapaz de cuidar das pessoas a Bíblia diz que havia uma igreja orando incessantemente você pode estar preso você pode estar parado você pode estar angustiado mas tem uma igreja orando pelas famílias tem uma igreja botando o joelho no chão tem uma igreja querido com propósito de interceder pela sua vida aleluia essa palavra falou muito ao meu coração muito 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 eu me lembrei do nosso advogado fiel quando tudo parece que vai dar errado vem uma súmula lá do céu uma liminar a seu favor e diz não tira essa causa contra ele agora quem paga sou eu ele não está aguentando mais não eu vou levantar ele eu vou levantar ele ela não está aguentando mais ela desistiu não deixa deixa ela caída aí eu penso que muitas vezes a gente sempre quer levantar o caído mas às vezes Deus deixa caído porque quando eu estou caído eu estou descansando a gente quer que a pessoa vai carrega nas costas mas muitas vezes Deus quer que você fique no ribeiro o ribeiro é lugar de descanso ribeiro significa refresco é lugar refrescante as águas do ribeiro iriam tratar aqueles homens de alguma forma eles não serviriam para essa batalha seria um estorvo caminhar com homens cambaleando então às vezes a seleção natural de Deus é colocar um ribeiro para você se agarrar nele enquanto ele envia seus soldados para batalhar a seu favor fala para o teu vizinho não tenha medo do ribeiro aleluia agora preste atenção talvez você seja esses um desses que ficou parado enquanto muitos continuam avançando orando empreendendo servindo ao Senhor se envolvendo com as coisas de Deus crescendo na palavra crescendo na fé crescendo na unção sendo reconhecido avançando em direção alto talvez você tenha ficado para trás isso acontece muito também na nossa vida financeira em casa às vezes é a esposa que consegue cobrir aquele momento em que o marido está desempregado ou acontece o contrário às vezes acontece isso e o marido ou a esposa sobretudo o marido porque vivemos uma sociedade machista o marido quando ele está desempregado e a esposa consegue trabalhar ele se sente como esses homens de besor pô a minha mulher está trabalhando a minha mulher que está ganhando dinheiro eu não consigo emprego nós estamos numa crise de 13 milhões de desempregados querido isso é oficial fora o que não está contabilizado e aí você se sente como esses homens de besor mas se isso acontece também com a mulher ou seja o marido só está trabalhando a mulher foi mandada embora eu tenho uma palavra para você que ficou no ribeiro eu tenho uma palavra para você que está lá cansado no ribeiro enquanto você estiver no ribeiro cuida da bagagem de quem ficou de quem foi a bíblia diz que eles ficaram cuidando da bagagem o que é a bagagem é o que ficou é o que restou você não está conseguindo prosseguir cuida do que ficou em casa cuida dos filhos cuida da cozinha cuida da roupa cuida da casa cuida do altar faz um secreto de oração quem é que está batalhando lá na frente você não conseguiu ir coloca um altar na sua casa de oração dobra o teu joelho e começa a orar você não teve forças para prosseguir você não está lá no front você não tem forças para prosseguir continue ali no ribeiro mas guarde a bagagem cuide daquilo que você pode cuidar mesmo parado mesmo cansado você pode ser útil para aqueles que estão lá na frente o problema é que as vezes quem fica no ribeiro se vitimiza se encapsula com o manto do coitadismo se lança num quarto escuro se embebeda se enche de medicamento se enche de comida se enche de compulsões se enche de divertimento fica compulsivo por televisão por internet ah pastor eu não arrumo nada mesmo eu não consigo é o meu marido que vai na frente é a minha esposa que vai na frente é ele que é espiritual é ela que é espiritual não importa você se sente menor porque não consegue prosseguir porque não atravessou o ribeiro na tua história e já está parado aí há muito tempo Deus te trouxe aqui para te dizer meu amado cuida da bagagem de quem está indo na frente cuida da retaguarda faz o que dá teu alcance mesmo em casa mesmo longe da batalha você é útil Deus tem uma missão para você meu amado não pare de servir a Deus mesmo cansado no seu ribeiro e outra deixa quem pode ir ir não prende não já que eu não posso você não vai também jumento egoísta mesquinho se é ela que pode deixa ela ir se é ele que pode deixa ele ir se fortaleça no Senhor ergue o teu altar dentro de casa ergue a sua torre de vigilância e vai pros pés de Jesus enquanto ele refrigera a tua alma enquanto ele cuida da tua saúde enquanto ele cuida do teu emocional guarda as bagagens de quem foi fala pra dois ou três aí cuida da bagagem de quem foi não se sinta menor inferior vítima porque você não consegue ir estende a sua mão e abençoa quem está indo faz a retaguarda quando esse soldado chegar cansado você vai estar pronto pra servir você vai estar pronto pra cuidar então cuida da retaguarda Deus está falando com você diga amém amém verso 11 achando no caminho no campo um homem egípcio trouxeram ele até Davi e fizeram esse homem comer pão e beber água verso 15 disse Davi a esse homem egípcio você poderá descer e nos guiar guiar essa tropa olhe pra mim por favor 200 ficaram pra trás 400 prosseguiram eles estão muito cansados ainda meio sem direção preste atenção preste atenção porque Deus falou muito ao meu coração com essa palavra eles estão extremamente ansiosos por encontrar suas famílias imagina que você vai alguém sequestrou sua família e você está indo em direção a um cativeiro você não vai andando você vai quase que sem fala com os olhos arregalados a boca aberta pra respirar mais e caminhando e um daqueles 400 homens vê um um franzininho egípcio lá na época os egípcios não eram nada viu aquele rapazinho lá de pele parda caído magrinho no meio do deserto havia três dias que ele tinha sido deixado naquele lugar e eles pegam esse homem e levam até Davi aí eu fico imaginando eu enquanto líder gente nós estamos indo pra resgatar nossas famílias e vocês ficam parando aí pra pelo amor de Deus pra dar comida pra esse mendigo o mais importante é a nossa família o mais importante é o meu filho pastor o mais importante é o meu negócio pastor eu estou na prova não dá tempo de servir a Deus não dá tempo de entrar nessa campanha pastor não dá tempo de servir ao Senhor nessa igreja pastor eu estou com problemas muito graves em casa estou com problemas imensos coisas que estão tirando meu sono só vem me falar aí de campanha de oração seis da manhã terça e quinta não pelo amor de Deus não estou conseguindo dormir só vem me falar pra poder ajudar no ministério infantil pastor estou com problema por aqui me ajuda eu preciso resolver meu problema tem uma reunião amanhã depois eu tenho que vender eu tenho que abrir novas frentes eu tenho que conseguir novos fornecedores eu tenho que trabalhar pastor não dá pra ficar na igreja serviço social me ajuda vim aí servir a cesta básica poxa você tem pra isso só não sabe o meu problema esse aqui é os homens de Davi mas Davi era um homem segundo para a caravana ele está desmaiado enfia água na boca dele enfia uma massa de pasta o que tem aí Davi você sabe que a gente está sem comida Davi dá uma papada o que tem aí rapaz tem um restinho de pasta de uva aqui que eles faziam o vinho e aí sobrava aquelas cascas né eles usavam aquelas pastas para comer quando estavam com fome né não tinha barrinha de cereais tem pasta de figo aí pasta de uva pasta de figo dá, dá, dá enfia na boca desse cara ele está desmaiado dá tapa na cara de jogar água nele aí o cara três dias lê em casa quem é você rapaz ah, eu sou um escravo beleza quem te deixou aqui ah, foi os amalequitas Davi não sabe quem atacou a cidade dele presta atenção nisso vai lê em casa é né e por que que eles te deixaram aqui porque eu estava doente e os amalequitas quando a pessoa fica doente eles abandonam no deserto para morrer e os corvos comerem rapaz, que povo ruim é mas o que você está fazendo nessas bandas aqui vocês são lá da outra banda rapaz nós estávamos vindo aí de uma campanha de uma campanha de destruição sério eu não lembro agora nós saímos de um lugar passamos em outro lugar roubamos lá atacamos lá passamos em Ziclag roubamos tudo queimamos tudo e fomos embora aí Davi é você estava lá também estava sou escravo e eles foram para onde ah eu não posso ir até eles não porque senão eles vão me matar não leva a gente até eles eu garanto que você não vai morrer aí o escravo acredita na bondade até porque eles já tinham parado para ajudá-lo ele ia morrer de qualquer jeito ele ia morrer mesmo tudo bem e aí esse escravo é que sabe o caminho da vitória deixa eu falar um negócio para você você que está indo que está indo atrás da sua família você que está indo atrás do seu casamento você que está indo atrás da sua empresa você que está querendo recuperar alguma coisa importante no meio do caminho seja misericordioso com quem encontrar seja misericordioso com quem você vai encontrar porque talvez a misericórdia que você vai usar para uma pessoa no momento que você está apressado essa pessoa vai ser a chave da tua vitória parar para atender um mendigo no momento que eles estão desesperados para achar a família é algo que eu penso não, acho que eu não faria estou com muita pressa eu tenho que fechar um negócio essa semana eu tenho que viajar eu tenho que curtir eu tenho que aproveitar não dá para eu ir orar por aquela família e dar um abraço não, para, para tudo eu estou cansado acabou, eu estou bagaço na mexerica a pessoa quer que eu ore por ela poxa estou cansado demais preciso ir para casa, dormir e às vezes aquela pessoa que você vai ajudar é a pessoa que Deus vai usar para te levar ao lugar da sua vitória então eu tenho uma palavra para você meu amado que está indo seja grato com quem você encontrar na tua história porque a pessoa que você abençoa hoje pode ser a pessoa que vai te abençoar amanhã a pessoa que você estende a mão hoje pode ser a pessoa que você vai precisar dela amanhã então seja grato com as pessoas que aparecem na tua história meu amado porque Deus está lá de cima no controle Ele prometeu a Davi tu vai achar mas como Senhor Deus não falou para Davi tu vai encontrar um mendigo dar comida para ele não mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e apesar de toda a sua dor ele para para poder acudir um homem que precisava eu vejo na vida de Davi a prefiguração do bom samaritano que para a sua caminhada para poder ajudar alguém que tinha sido roubado aquele homem já estaria com a sua certidão de óbito sendo descrita já porque já estava doente três dias no deserto ele diz há três dias fui lançado aqui agora preste atenção não só esse homem vai dar a direção mas esse homem também fornece a Davi uma informação temporal importante tem três dias que eles passaram por aqui todos os detalhes é como se Deus naquele momento dissesse ajuda esse homem Davi porque dentro do bolso dele tem um GPS ele tem um chip amalequita aonde os amalequitas forem ele vai te levar então preste atenção aqueles que ficaram no rio vão cuidar da bagagem e aqueles que vão vão acudir os necessitados eu não sei qual grupo você é se é o que já tinha desistido ao chegar nesse culto ou se ainda tinha forças para ir atrás daquilo que Deus prometeu no meio do caminho surgirão necessidades maiores que as suas pare de olhar apenas para o seu umbigo e achar que as suas necessidades são sempre as maiores as melhores as mais urgentes as que precisam ser atendidas de imediato porque muitas vezes Deus coloca anjo no nosso caminho e a gente não sabe de alguma forma esse homem vai ser o anjo que vai levar esses homens até o acampamento amalequita não tinha como achar se não fosse por uma orientação de alguém e assim como na história de José aparece um homem sem nome para dizer para José onde estavam seus irmãos no momento em que ele estava perdido já voltando para casa para que se cumprisse a profecia de que ele seria governador do Egito assim também se cumpre a profecia de que eles alcançaria os amalequitos através da vida deste egípcio você me entende diga amém diga misericórdia o Senhor quer e não sacrifícios fala para dois ou três aí seja misericordioso fala para dois ou três aí aprenda a semear as sementes que você tem recebido de Deus aleluia verso 18 assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitos também as suas duas mulheres livrou Davi ninguém lhes faltou desde o menor até o maior filhos filhas e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado tudo Davi tornou a trazer verso 22 última lição de hoje então aqui eles chegando estão voltando com saco cheio de dinheiro que eles conseguiram lá o gado deles e agora também dos amalequitos caro rico aí estão voltando já comeram estão voltando lá desse lugar nos encontraram os amalequitos e vão chegar até Besó estão chegando em Besó aqui no verso 22 só para aguentar aqui então todos os maus soldados filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi ou seja aqueles 400 disseram assim aos que ficaram visto que vocês não foram conosco não lhes daremos das riquezas que apanhamos cada um de vocês porém leve apenas a sua mulher e seus filhos e vá se embora isso aqui é o sistema capitalista meritório meritocracia você merece você não você trabalhou direito você infelizmente trabalhou mal você me ajudou você não me ajudou quem ajudou ganha mais quem fez do jeito que eu queria ganha mais quem me atende mais quem fala minha língua mais quem faz o que eu quero mais quem não faz isso aqui é o sistema que a gente vive peso e medida pastor aquela pessoa nunca me ajudou por que eu tenho que ajudá-la agora você já falou isso falou pode pedir perdão agora pode pedir eu já pedi já pedi já pedi quase botei uma tenaz em brasa aqui na minha boca você já falou isso eu pastor pediu nunca me ajudou nunca moveu uma palha nunca me deu uma gota de suor uma gota de água de coco nada nunca eu eu ajudo quem me ajuda mérito beleza esse é o sistema natural do homem caído mas o sistema de Deus não é assim e aí o homem segundo o coração de Deus entra no negócio preste atenção verso 23 porém Davi disse não vai ser assim abre parênteses endemoniados fecha parênteses já tinha falado que eles eram filhos do demo mesmo embaixo em cima filhos de belial não fareis assim meus abre parênteses amados irmãos com o que nos deu o Senhor nós não vamos dividir do nosso jeito o que Deus nos deu porque Deus não nos dá na medida que nós damos a divisão de Deus não é igual a nossa presta atenção esse mesmo Deus que nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que contra nós veio Davi está reconhecendo eles tiveram uma luta irmão você vai ler em casa 24 horas ou 12 horas não me lembro acho que é de entardecer ou amanhecer acho que é 12 horas de luta lembre-se que eles estão podres cansados sem comer eles lutaram contra esses amalequitas durante 12 horas se não me falha a memória então agora Davi está dizendo aquela luta nós não temos morrido nós temos achado temos conseguido recuperar nossos filhos e filhas esposas e também o gado e até o dinheiro que nós pegamos dele tudo isso meu irmão não é mérito nosso foi o Senhor que nos deu então filhos do demo presta atenção não foi a gente que ganhou foi Deus que nos deu Davi já tinha falado isso Davi vai falar isso em outro momento quando ele vai construir a casa do Senhor quando ele vai levantar uma oferta para a construção do templo ele diz Senhor quem somos nós para te dar alguma coisa se tudo que a juntamos nós te damos da tua própria mão eu sempre uso esse exemplo é o filho de 5 anos que diz para a mãe mãe amanhã é dia dos pais vai na carteira de papai pega cinquentinha que eu vou comprar um presente para dar para ele aí o moleque chega e pai olha o presente que eu comprei para você ou seja aquilo que nós supostamente damos para outros para ação social para Deus para a igreja não veio da nossa carteira veio da carteira de papai ele está dando uma lição de moral naqueles filhos de Belial verso 24 ele diz vocês estão loucos quem vos dará ouvidos a essa treta de querer só dar para eles a mulher e os filhos e mais nada e aí no verso no decorrer do verso 24 ele diz pois olha o decreto qual é a parte dos que foram a peleja tal será a parte dos que ficaram cansados com as bagagens ambos receberão a mesma porção quem está cansado também vai receber os despojos dessa vitória você está me entendendo diga amém fala para quem está do teu lado aí mesmo cansado Deus vai te dar a sua vitória você pode glorificar a ele aleluia gloras davi ele chegou lá ele deu para os retardatários e ainda mandou oferta para uns treze amigos que ele tinha você vai ler em casa e eu imagino os filhos de belial poxa esse cara nem lutou nem tomou uma facada na perna não tomou uma cacetada na cabeça ficou lá no ribeiro boiando brincando de boinha enquanto eu estava me matando eu venci eu derrubei o exército amalequita olha eu 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 e davi disse você está doido filho do satanás porque assim como a batalha do senhor a vitória também é do senhor não pega o crédito de uma vitória na sua vida que é obra do espírito santo de deus jamais ache que é por sua própria mão porque se do senhor não vier a provisão de outro lago não chegará é do senhor a batalha é do senhor a vitória é do senhor os dispósitos ele divide do jeito que ele acha melhor não tem mérito a glória sempre é de deus você está me entendendo diga amém foi o que jesus disse aos seus discípulos em mateus 11 28 vinde a mim todos que estão cansados sobrecarregados oprimidos estafados e eu vos aliviarei ele não diz assim vinde a mim todos aqueles que me abençoaram todos aqueles que ofertaram todos aqueles que foram compassivos e me deram lugar para deitar travesseiro para dormir ele diz vinde a mim todos cansados ou aqueles que ainda batalham todos podem ir a jesus ele não faz acepção de pessoas eu queria encerrar lendo isaías capítulo 40 se você puder abrir vou encerrar bem no meio da sua bíblia isaías capítulo 40 peço 29 aleluia diz assim na minha versão ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças até os jovens se cansam até moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no senhor renovam suas forças e voam alto como águias e correm e não se cansam e andam e não se fadigam é ele só ele que pode dar força ao cansado só ele tem a estratégia da tua vitória meu amado só ele não há outro que possa te ajudar quando a situação é essa quando não há mais forças como diria pastora Ludmilla quando tudo parece estranho ao redor buscar tua face é preciso sabe quando as coisas que estão ocorrendo ao seu redor são as piores sendo no ribeiro ou caminhando em direção àquilo que você precisa recuperar só Deus tem a resposta só ele e como eu disse no início dessa mensagem Deus enviou essa palavra especialmente para aqueles que estão cansados e talvez você seja uma dessas pessoas eu quero orar por você vamos ficar todos de pé e se você está cansado no ribeiro pode vir à frente saia do seu lugar que nós vamos orar e encerrar esse culto se você está muito cansado sem forças para lutar vem até o altar em nome de Jesus se você está do lado de fora quiser vir à frente se você está na galeria desça venha rápido 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 encoste a sua mão no altar para dar lugar para quem vai chegar enquanto você se aproxima do altar vamos louvar ao Senhor venha Deus vai te dar força para você caminhar até o altar venha 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 chorando mas venha se arrastando mas venha com o coração dilacerado mas venha 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 para o seu ribeiro se você se você já pensou em desistir tenha fé e não pare de sorrir você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente até mesmo chorando ele canta porque se chorar chora nos pés nos pés do Senhor nem Jesus como seu consolador eu sofrer uma noite até pode durar mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã então cante assim vou seguir os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz se espinhos serem os meus pés eu vou descansar nos braços de Jesus vou seguir os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz se espinhos serem os meus pés eu vou descansar nos braços de Jesus quando o crente está firme nos pés do Senhor ele passa pela prova cantando o inimigo se levanta mas tem que cair o crente não deixar o nosso levanta é o fim se cair mil ao seu lado ele não sente não sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger tem guardado desse jeito desistir porque vou seguir os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz se espinhos verem os meus pés eu vou descansar nos braços de Jesus vamos orar vamos orar todos juntos toda a igreja diga assim Senhor Jesus nessa noite eu percebi que a minha caminhada em direção a minha vitória só o Senhor pode conduzir por isso cansado no ribeiro ou avançando eu decido nessa noite que Jesus seja meu Senhor e meu Salvador a Ele eu entrego minha casa minha família minha história diga Senhor a partir de hoje o Senhor vai na frente eu acredito na minha vitória a Deus eu levo as minhas orações glorificando Jesus Amém você pode aplaudir o Senhor Aleluia eu já vou encerrar